Ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior Ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada é só um jeito de viver esse mundo de mar É só um jeito de viver esse mundo de mágoas Aê, começando muito bem a nossa tarde especial E agora minha gente, é o seguinte, uma mineira de coração sergipano, é assim que se define a cantora Ronise Ramos, conhecida por cantar em grandes eventos, ela atua em bares, vários projetos musicais Viajante, carrega aí o dom da música por onde passa e vai falar com a gente agora Ronise, boa tarde, meu amor, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa Obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês Estar aqui mostrando o trabalho em Aracaju, vocês dois são maravilhosos Olha, muito obrigada E daí nós também somos fãs aí do seu trabalho E Ronise, tem muita coisa bacana pra 2020? Tem, tem sim, a gente tá começando agora, eu tô começando agora Fui convidada por David, um abraço grande Pra participar lá no Shopping Jardins, agora nesse final de semana do projeto Viva Música Olha aí! Que nós somos em homenagem às mulheres, nós mulheres batalhadoras maravilhosas divas que podemos sim fazer o que quisermos E eu fui uma das selecionadas de estar participando desse projeto Dentre eles, Alice on the Rocks, a Marusca, Carla Isabella Ai meu Deus! Tem mais uma cantora Tem mais uma cantora que vão estar, nós vamos estar lá no Shopping fazendo essa homenagem Eu tô lá agora nesse domingo, dia 15 às 19h Mostrando um pouco do samba que as mulheres carregam entre si Nosso samba, nosso samba, representado por mim E eu vou interpretar milhares de mulheres maravilhosas que fazem do samba um caminho Aqui em Aracaju também nós temos muitas meninas Grandes bandas que estão aí representando o nosso samba E é um prazer muito grande estar levando essa música pra todo mundo Maravilha! Hora do intervalo já, que a gente vai fazer como? Vamos com música, porque Ronise e Ramos, meu amor, eu não vou perder por nada, né? Caia a tarde feito um viado E um bêbado trajando luz Me lembrou Carlitos, a luz E quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrago a quem mereço usar E antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Olha o samba Não deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer Que isso, gente! Com essa voz aí animada, né? O vozeirão da Ronise e Ramos Que a gente volta do intervalo comercial Agora é o seguinte Ronise, me conta como é que está a sua agenda, meu amor Peguei até aqui o telefone Vai lá Pra lembrar de tudo, né? Eu quero convidar todo mundo hoje à noite Pra estar comigo lá no Terra Solameda Amanhã às 13 horas tem show no Marinas Lounge Às 19 horas tem estreia lá no Abias Copos Na Orla de Atalaia No sábado, Porto Madeiro Claro, que é a nossa feijoadinha Um abraço, Pedro, Felipe Um beijo pra vocês, queridos Ah, pode feijoar agora dessa não, amiga No domingo, tô no Jobim No domingo, às 19 horas Às 13 horas no Jobim Às 19 horas no Shopping Jardins Que é o nosso projeto Viva a Música E claro, segunda-feira, véspera de feriado Nosso aniversário da nossa cidade linda Estarei no Terra Solameda 8 da noite E no feriado, terça-feira Porto Madeiro, 13 horas Vamos trabalhar Marina, aí trabalha, viu? É só trim, trim, trim entrando o dininho Só trim, 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 trim Trabalhando já Mas é muito bom, a gente fica feliz demais, viu? Bonise Ramos passou a tarde aqui com a gente Mas passou tão rápido Um prazer Passa voando, né? O que é bom dura pouco Eu falei, eu disse Não, passou tão rápido Que a gente, né? Queria mais Queria bis Ó, quero te agradecer Obrigada Parabéns pela sua formatura Seja muito feliz Muito obrigada É uma doutora É uma doutora Muito obrigada Eu fico feliz aí em estar te recebendo E pra todos vocês Que estão aí nos acompanhando É sempre muito bom Ó, o contato da Arronizo passando aí na tela E todos vocês que têm novidades também Mandem pra gente A gente tem recebido muitos pedidos, né? O programa tem avaliado aí Todos vocês, viu? Porque nós estamos lançando inclusive talentos aqui no programa Maravilhoso 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 A gente tem que abrir espaço pra todas as pessoas E na arte A arte tá em nós, né? Verdade Então o nosso dom a gente tem que mostrar E a gente agradece muito E às vezes as pessoas não têm oportunidade Não tem oportunidade Uma TV aberta, né? Com certeza Isso facilita muito É muito incrível E as pessoas merecem estar aqui com vocês E é o que eu falo, né? A TV Atalaio, você em dia Revela talentos E também traz talentos já prontos Verdade Ó, então vamos fazer o seguinte Pra encerrar esse programa Que foi incrível E pode ficar melhor ainda Vamos pedir música com o Roniz e Ramos, hein? Vamos, vamos com... Agora Tchau, gente, até amanhã Tchau, obrigado Beijos Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro Ferve no meu fevereiro Dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto no chão Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro Ferve no meu fevereiro Dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto no chão Aê, 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 aê Venha ver, me a ver Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Venha ver, me a ver Aê, aê Maravilhoso Venha ver, me a ver Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Venha ver, aê, aê Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro Ferve no meu fevereiro Dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto no chão É saudade Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro Ferve no meu fevereiro Dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto no chão Não